Fala galera do Youtube, estou aqui em Mafra agora, eu e a Nuly, estamos aqui na casa da minha mãe e estamos aqui lidando com o sofá cama, já cortemos as espumas aqui, a minha irmã está lidando aqui está minha mãe, bracinho cruzado, numa boda, numa risadinha aqui está minha irmã, cortemos as espumas, agora ela está cortando o tecido para montar os colchonetes para nós colocarmos no banco cama, anule para avaliar, ela está dentro da Kombi como sempre, cuidando então pessoal, assim que estiver pronto o colchão e estiver montado na Kombi eu vou fazer outro vídeo para mostrar para vocês, a Kombi está bem bagunçada porque, como é que é, a gente vai lidar nessas coisas, tem que estar mexendo em tudo a Nuly está aqui, né, e então, e aqui, olha, eu estou com a Kombi dentro da garagem do meu pai então estamos lidando aí na montagem dessas colchonetes, beleza? Valeu gente? Qualquer coisa, na sequência eu vou postar o vídeo dos colchonetes montados Valeu? Abraço! Fua! Fua! Fua!